O que é a Constituição? O que é a Constituição? Porque se o Brasil ficou mais pobre, o setor privado vai gerar desemprego, vai gerar perda de renda, não é correto que no setor público todos não se readecam. É isso que eu estou dizendo, todos vão ter que colaborar, os três poderes, mas isso precisa ser construído ao longo da crise, essas questões vão ficar mais perceptíveis para alguns de outros poderes e a partir daí nós vamos ter condição de reorganizar as despesas públicas, incluindo até uma colaboração por parte de todos os que ganham mais no serviço público para o enfrentamento dessa crise. Então, desculpa, presidente, só para... então, o senhor não tem um número ainda? Isso está sendo conversado, aquilo que o PSDB propôs, por exemplo, foi conversado também. Eu não estou tratando de proposta, porque isso tem que estar dialogado com o presidente da República, que é quem deveria estar liderando esse processo, tem que conversar com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário, com o Ministério Público, não é uma questão que se faça da noite para o dia. Agora, a realidade da arrecadação a partir de abril vai impor uma necessidade que todos entendam que as receitas vão cair. Se a receita cai, você precisa readecuar as despesas. Nisso que tem que ter o comprometimento de todos, no curto prazo e também no médio e longo prazo. A Câmara vem fazendo a sua parte em sendo o poder que menos cresce a despesa nos últimos anos. Durante dois anos, nossa despesa cresceu abaixo da inflação, só no último ano que teve o aumento do teto salarial dos servidores, que aí todo mundo foi um pouquinho acima da inflação. Mas a gente vem trabalhando, nós inclusive estamos trabalhando em gastos, de despesas, que nós vamos conseguir cortar ainda esse ano, para que a gente possa já começar a dar nossa contribuição nesse debate. Presidente, boa noite. Está sendo discutido um texto, uma PEC, que o senhor chamou para orçamento de guerra. Queria saber em que linha que está essa proposta, se o texto já está em viso de ser concluído e uma previsão de votação. Olha, eu acho que hoje eu consigo terminar de fechar um texto, estou ouvindo algumas pessoas, alguns políticos, alguns quadros, ouvindo o TCU, ouvindo a equipe econômica, acho que tem bastante apoio, mas terminando de arrumar o texto para que ele venha com força. Ontem, conversei com o Líder Zegmarans, que acha que o debate é importante, no nosso campo de centro-direita também, os deputados querem conhecer o texto para ter opinião, claro, mas eu estou confiante que a gente pode conseguir, a partir de segunda-feira, ter esse texto já para início de debate, para que na próxima semana, nesse ambiente de bom diálogo entre todos os partidos, a gente possa tentar avançar e dar as condições para que o governo federal, de uma forma... Segregação do orçamento nos obriga a construir soluções de gastos públicos para o enfrentamento da crise em todas as áreas. A ideia é a partir do Legislativo, quando nós tivermos isso organizado, a minha intenção é que todos os líderes de partidos que apoiaram, que apoiem a iniciativa, que todos possam assinar a PEC em conjunto. Isso, foi o que o secretário Mansueto me pediu. Olha, essa semana é difícil, porque o Mansueto só termina de organizar a parte dele, das demandas que vieram dos governadores, amanhã. Então, eu preciso olhar com ele amanhã e depois encaminhar os partidos. Então, não é fácil, é um tema que não é simples. Mas hoje eu tive uma reunião com os governadores e essa foi uma pauta urgente para os governadores. Nós vamos trabalhar para que ela seja aprovada no início da semana. Eu acho que ela pode ter apoio de todos os partidos, porque todos os partidos, ou a maioria dos partidos, tem governadores. Então, vai ser importante que esses governadores nos ajudem a aprovar o projeto de lei, que se chama Plata Plano Mansueto, que vai ajudar os governadores, tanto do ponto de vista de garantir recursos, empréstimos. Vamos introduzir mais mudanças no projeto de recuperação fiscal que o Rio já aderiu, e outros estados gostariam de aderir. E também, claro, contrapartidas, para que a gente possa garantir o controle das despesas dos estados que se periciarem do Plano Mansueto. Eu senti hoje muito apoio dos governadores do Plano Mansueto e a organização de uma dessa pauta junto conosco, priorizando como primeiro item, já que esse já estava tramitando antes da crise, para que ele possa ser um instrumento, para que os governadores possam ter as condições de enfrentar a crise com os recursos que essa proposta pode organizar para eles. Eu acho que o Brasil tem instituições fortes, que têm funcionado, garantindo o equilíbrio entre os poderes. Acho que nesse momento a gente tem que estar preocupado com as vidas dos brasileiros, com os empregos dos brasileiros, e com as condições para que os brasileiros da informalidade, os mais vulneráveis, os mais simples, possam ter por parte do Estado o apoio necessário para que, cumprindo o isolamento, possam passar por essas próximas semanas. Eu acho que isso que é o mais importante. Frases de efeito não vão resolver o nosso problema. Acredito que o mais importante é que nós possamos construir as soluções que passam pela liderança do Poder Executivo, que muitas vezes tem falhado, mas as equipes técnicas têm avançado, e que a gente possa construir essas soluções. A estrutura com os Estados e municípios e a União para o enfrentamento na área de saúde pública, a garantia dos leitos de UTI, que já se provou, como no caso da Alemanha, que um número maior de UTIs garantem uma recuperação, uma maior chance de recuperação daqueles que contraírem o vírus e se tiverem uma idade mais elevada. A questão do emprego, há um compromisso da área técnica do governo de apresentar, entre hoje e amanhã, uma solução para a suspensão do contrato de trabalho, vinculado à liberação dos recursos do seguro-desemprego, eu disse ao governo que isso, para a área econômica, que era fundamental, uma solução rápida, porque isso estava gerando muita insegurança nos trabalhadores, e devemos botar hoje aqueles recursos para os informais, para os mais governados, para o MEI, que nós já estamos trabalhando para ter um valor melhor, com os R$ 200 propostos pelo governo, que é um valor muito pequeno, para que os brasileiros que têm mais necessidade possam superar esses próximos três meses. Nós não fechamos o valor, depende da articulação entre os líderes e aquele deputado que vai ser escolhido para relatar a votação no plenário. Não, não tem ninguém desconsiderando as recomendações do governo federal. O governo federal encaminhou, na semana passada, ao Congresso Nacional, uma mensagem pedindo que o Congresso decretasse o estado de calamidade pública. A Câmara votou no mesmo dia, e o Senado, na primeira votação virtual da história, votou também o Plano Monsuleto na sexta-feira, e foi decretado o estado de calamidade pública através do decreto legislativo, que nós aprovamos de forma séria. Então, estão todos seguindo as recomendações do próprio presidente, através da mensagem que trata da calamidade pública. Eu espero que o presidente não tenha decretado calamidade pública por nada. Certamente, quando ele assinou o decreto ou a mensagem, ele tinha as mesmas preocupações que todos nós ainda temos. Somada à orientação que a gente vem tendo do ministro Mandetta há muitas semanas, aliás, desde o início do ano, desde fevereiro, quando os brasileiros que estavam na China foram, que haviam revoltado ao Brasil, sob o comando das Forças Armadas, da FAB, desde aquele momento, o ministro Mandetta já vem relatando as suas preocupações, que chegaram logo depois do Carnaval, e tenho certeza que os governadores vêm seguindo a orientação da decretação do estado de calamidade pública, que foi pedida pelo próprio presidente, somado, claro, às orientações do Ministério da Saúde, que tem sido muito claro em relação a essa preocupação sobre o vírus e a necessidade do isolamento das famílias brasileiras. Olha, a minha opinião é que, nas últimas semanas, nós tivemos uma pressão muito grande de parte de investidores, aqueles que colocaram recursos na Bolsa de Valores, esperando a prosperidade com a Bolsa a 150 mil pontos, 60 mil pontos, a Bolsa caiu, como caiu no mundo inteiro, porque essa não é uma crise do Brasil, é uma crise mundial que atinge o Brasil, e desde a semana passada, a gente vai vendo, desde a sexta-feira, um jornal do campo econômico começou a escrever artigos falando da necessidade de não ter isolamento, a gente vê atores do mercado financeiro tratando dessa forma, mas a gente não pode ouvir os investidores que estão perdendo dinheiro, foram para o risco, e o risco é assim, você ganha e você perde. Agora, nós colocamos a vida dos brasileiros em risco, por uma pressão de parte de brasileiros que investiram na Bolsa, estão perdendo dinheiro, quem foi para o risco, foi para o risco. O que a gente precisa é continuar seguindo a orientação do Ministério da Saúde, mas a gente precisa de previsibilidade. O que está faltando hoje para os brasileiros, para todos, é previsibilidade. Se o governo já tivesse resolvido a renda dos brasileiros mais simples, uma política de isolamento dos idosos nas cidades, o maior número de comunidades, Rio e São Paulo, se o governo já tivesse garantido a renda do emprego, pelo menos daqueles que ganham até o teto do INSS, nós teríamos garantido previsibilidade para a maioria dos brasileiros, e com isso todos estavam fazendo o isolamento, esperando os impactos da chegada do vírus, e a cada semana avaliando o que deve ser feito. Então, o que eu acho que está acontecendo é que está tendo uma pressão muito grande de investidores que, preocupados com as suas perdas, querem impor o Brasil, aos brasileiros, uma realidade que é uma realidade que não está acontecendo em país nenhum do mundo. Essa pressão é uma pressão equivocada. Agora, se a gente tiver previsibilidade de 30, 40, 60 dias, a cada semana, certamente, o governo vai ter condições, junto com os governadores, de avaliar se já é hora de sair do isolamento, ou se ainda é hora, ainda devemos manter o isolamento. É isso que eu penso sobre esse tema, e acredito que a vida de cada um de nós, os empregos dos brasileiros, nada disso, pode virar uma mera estatística na mão daqueles que têm interesse legítimos, mas têm interesses em investimentos de risco, em especulação, e que precisam entender que o risco é para você ganhar e é para você perder. Para aceitar um pedido de impeachment? Nunca disse isso. Eu disse que não há motivo para impeachment. Eu disse que ainda. Ainda é uma tese que, hoje não tem, amanhã eu vou definir o impeachment. Vamos resolver o problema dos brasileiros, apesar de, muitas vezes, o governo dar sinalizações erradas, no meu ponto de vista, com todo respeito ao governo. Mas o nosso papel, que tem um limite claro, é garantir as condições para que o governo federal, estados e municípios possam comandar o enfrentamento da crise, cada um na sua esfera. E o papel do parlamento é não deixar que esses conflitos com o presidente, frases, discursos desconectados daquilo que a gente acredita que é o que está acontecendo no nosso país, o que a nossa sociedade está enfrentando. Então, vamos cuidar da crise, vamos cuidar da crise hoje, que é a crise da saúde pública, a crise dos empregos e cuidados mais vulneráveis. Eu fico pensando, Marcelo, como é que alguém pode falar em isolamento vertical, se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres. Eu fico pensando, como é que um governo pode falar de um assunto, sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda, e até hoje a gente não viu do governo qual é a política para isolar os idosos. Já que você quer uma política vertical, então se é para ser vertical, você não pode tirar de uma comunidade que tem crianças, jovens, adultos e idosos, tirar uma parte para trabalhar e voltar para o mesmo ambiente de 30, 40 metros quadrados, porque você vai contaminar os idosos, porque esse vírus contamina muito rápido. Então, o que nós estamos esperando, cobrando do governo, já falei com o ministro Onyx, e mandei até uma proposta que veio do nosso, do meu partido, do Democratas, que é tentando criar um protocolo para que a gente possa isolar esses idosos. A partir do momento que o governo tiver uma política séria, responsável, olhando com o olhar, com mais cuidado, com mais urgência, esses idosos que vivem nas comunidades, e construir uma solução de isolamento para essas pessoas distantes daqueles que vão sair da comunidade para trabalhar ou para a escola e voltar, certamente você tem condição de, daqui a algumas semanas, falar, então agora a gente tem condição de liberar os mais jovens para proteger os mais idosos. Agora, pedir uma liberação vertical, sem a gente ter feito uma operação de guerra para proteger os idosos que vivem em várias comunidades, em todos os estados, e também no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, me parece uma decisão focada em algo que não está sendo bem elaborado, bem construído, e que não há uma preocupação com esses brasileiros que vivem em ambientes pequenos, com muitos parentes, muitos jovens, e que certamente, saindo para trabalhar, voltarão para as suas residências e contaminarão milhões ou milhares de idosos brasileiros. A Anastasia, sobre a resposta dos pedidos do governo e do Partido Progressista sobre a suspensão das medidas provisórias, que nós entendemos que não é o melhor caminho, a nossa proposta, eu acredito que já tenha sido encaminhada ao ministro Alexandre Moraes, que é propor a mudança do rito da votação das medidas provisórias, para que a gente possa ter um rito mais célebre, mais rápido, da votação, estamos esperando a decisão do ministro Alexandre Moraes, e se a decisão do ministro Alexandre Moraes for na linha de dar, eliminar, mostrando que é melhor, em vez de suspender os prazos, que seria transformar uma medida provisória em um decreto-lei da ditadura, então talvez seja melhor a gente mudar o rito para todas as medidas provisórias que estão vigentes, inclusive as que estão vigentes sem relação com o coronavírus, mas com relação com o interesse de alguns setores da sociedade, que a gente possa rapidamente votar essa medida provisória da lei de acesso, e eu pessoalmente trabalho para que a gente consiga derrubá-la na Câmara dos Deputados, não é minha opinião pessoal, mas cada líder vai ter sua opinião, cada líder vai votar, cada deputado vai votar, quando a gente conseguir criar as condições para que esse rito sumário das medidas provisórias possa começar a ser utilizado no Congresso Nacional. Qual seria a mudança no rito de medidas provisórias? O rito é um prazo curto, rapidamente ao plenário da Câmara, relator da Câmara, relator do Senado, você tendo um rito de projeto de lei quase, mais ou menos isso, é o que a gente pleiteia, em vez de a gente propor a suspensão do prazo, a mudança do rito. Com a mudança do rito, a gente tem sim as condições para, com um sistema melhor organizado, até segunda-feira que vem, a gente já possa, nesse rito sumário, se, claro, o ministro Alexandre Moraes decidir conceder essa liminária, a gente possa começar a trabalhar e talvez essa matéria tenha uma importância muito grande. No momento de crise, eu até conversei com o secretário Jorge, entendo a defesa que ele faz, mas eu acho que tem uma defesa muito maior que toda a defesa que o governo vem fazendo, porque de forma remota hoje, todo mundo consegue acessar todos os dados, você não tem dificuldade de, na sua casa, você acessar as informações na TV Globo, você consegue acessar, como eu também, da residência da Câmara, consigo acessar as informações aqui na Câmara dos Deputados, como também o governo tem condição, de forma remota, de acessar todas as informações. Então, a minha posição é que a matéria ficou dúbia e que o melhor é que a gente possa derrotar essa matéria assim que, ou quando, e se essa for a decisão do ministro Alexandre Moraes, que possa autorizar um rito, um rito célebre, para que não fique dúvida em relação a essas matérias que estão sendo publicadas, editadas pelo governo a cada dia. Presidente, como que o senhor avalia a transparência do governo no combate ao novo coronavírus? Porque houve essa medida provisória, uma resistência do presidente também em divulgar os exames que ele fez, os testes com relação ao novo coronavírus. Como que o senhor avalia esse comportamento do governo que diz respeito à transparência durante essa crise? Olha, eu tenho conversado muito com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, e nesses ministérios eu não tenho tido nenhum tipo de problema com informação. Nenhum tipo de problema. As informações têm sido passadas. Eu não vejo nenhum tipo de orientação para restringir informação sobre a contaminação do vírus, sobre a expectativa de queda de arrecadação nos próximos meses, redução na atividade econômica. Eu não vejo esse problema. Mas é claro que uma medida provisória dessa, ela gera dúvidas. E nesse momento a gente não pode ter dúvida, principalmente em relação à transparência total de todos os entes, todos os poderes da República. Obrigado, gente.